Sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha de Distant Worlds aqui, jogando com os Dayouts. E, pessoal, no último episódio, aconteceram algumas coisas bem insanas. Nós achamos nosso povo, né? Nós achamos um lugar onde mais Dayouts moram lá e que a gente conseguiria... Nós conseguiríamos colonizar esse lugar com uma certa facilidade. É um lugar muito bom pra gente colonizar, é um lugar que já tem gente. É um lugar que provavelmente proveria frutos bem rapidamente. O grande problema é que nós temos piratas lá perto e esses piratas estão nos atrapalhando de colonizar aquele lugar. Então, tem isso, né, pessoal? Tem alguns detalhes que a gente tem que cuidar. Vamos pra jogatina, que eu quero mostrar pra vocês mais ou menos o que eu tenho pensado aqui de fazer, tá bom? Pessoal, olha só. Olha que insano. O lugar que eu estou dizendo é exatamente esse aqui, tá vendo? Ele fica bem aqui, ó, esse lugar aqui. Inclusive, eu já mandei que uma nave colonizadora seja feita. Assim que nós tivermos 42 mil, nós vamos tentar justamente pegar isso aqui. Só que a base pirata, ela está exatamente aqui, ó. A chance dessa base pirata não me deixar fazer nada é bem grande, né? E eu estava dando uma olhada, pessoal, as naves desses caras aqui. Olha só, isso aqui são naves, tá? Aqui eles têm uma fragata, por exemplo. É uma fragata que tem 300 de poder, tá vendo? É uma fragata muito forte. E eu estava tentando entender por que essa fragata é considerada tão forte assim. Eu vi aqui, pessoal, eles têm concussion missiles aqui, V3, tá vendo? Então, basicamente, esses caras, eles estão muito baseados em mísseis, tudo bem? Se eu tiver PD, ótimo. A gente vai dar uma bela segurada neles. Mas enquanto a gente não tiver tecnologia de PD, vai ser complicado lutar contra esses caras. Além disso, outra coisa que eu reparei é que eles estão sempre ali numa tecnologia meio meio a meio, sabe? De armadura e shield. Então, eles têm muito poder de ataque. O poder de defesa deles não é tão grande. Na verdade, é o mesmo poder de defesa que eu tenho. E o fato é que eles estão sempre meio a meio, tá? Eles não têm nada muito avançado. Contudo, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar. Eles têm destroyers, certo? Eles não estão trabalhando só com fragatas e naves menores. Não, eles têm destroyers também. E esses destroyers aqui são bem poderosos. E eles têm atomic devastator. Atomic devastator, pessoal, é uma arma de bombardeio, tá? Uma arma muito avançada de bombardeio, mas é uma arma de bombardeio. E, além disso, eles têm os mísseis aqui em nível 3, né? Só pra vocês terem ideia em qual nível tá isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na parte do militar, né? Olha só, eu quero mostrar pra vocês aqui os Concursion Missiles nível 3, se eu não me engano. Aqui eu tenho os V2, aqui é o V3, ó. Então, é Tier 1, 2, 3, Tier 4. Tá certo? Que é mais ou menos o Tier das armas mais avançadas que nós temos, tá vendo? Nós temos ali uma Tier 5 e uma Tier 6, tá certo? Então, em questão de armas, nós somos melhores. Só que esses caras têm um poder de fogo muito, muito, muito insano também. A gente tem que tomar muito cuidado com eles, com os shields, com as armaduras que nós estamos nesse momento. Eles nos destruiriam muito fácil, tá certo? A arma de bombardeio que eles têm, salvo engano, é essa aqui, ó. Essa V3, que é a Tomic Devastator, tá certo? Ou seja, né? Esses caras estão insanamente fortes, tá? Seria, o ideal seria não ter que lidar com esses caras, tá certo? O ideal seria isso. Quem que é esse cara aqui? Ah, sou eu. Inclusive, sou eu. É melhor você correr daí, tá? Porque aquela nave tá vindo te atacar, exatamente te atacar. Ele tá tentando fazer coisa aqui. Ok. Mas o fato é isso, né, galera? Então, eu tenho algumas opções aqui. O que eu pretendo fazer, tá? Qual o rumo que eu vou tentar tomar aqui? Eu vou justamente tentar fazer amizade com esses piratas agora. Eu vou reservar uma grana. Nós vamos mandar grana pra eles e fazer amizade com eles na parte do dinheiro, tá? Porque eu quero me concentrar em parar esse povo aqui, ó. Esses caras, quando eles não estão em guerra, eles são insanamente fortes, tá certo? Então, eu tenho que levar a guerra pra eles o mais rápido possível. Contudo, a gente já avaliou também as naves deles no episódio anterior, né? E a gente viu que esses caras estão bem fortes. Eles já têm amizade aqui com esses... Caramba, qual o nome desses caras? Fugiram. Os Mortalens. Mortalens. Isso. Com os Mortalens. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Eu não quero que eles colonizem aquilo ali, por exemplo. Tem algumas coisas aqui que a gente tem que tomar cuidado. E os outros Mortales estão aqui, né? Sim, nós temos que tomar cuidado com eles também, mas... No geral, se a gente deixar eles quietos, eles tendem a nos deixar quietos também, tá certo? Então, vamos tentar fazer mais ou menos alguma situação dessa. Combater esses caras que estão bem fortes. Deixar esses caras aqui quietos por enquanto, tá certo? E tentar fazer amizade com os piratas. Beleza. Então, no último episódio, pessoal, aconteceu isso aqui. Nós descobrimos aqui, Patron Starship Complete, tá vendo? Vou dar esse OK aqui e nós vamos desenhar a nossa primeira fragata. Então, vou clicar aqui, vou clicar em fragata. Deixa eu gerar ela manual. Vou colocar aqui o esquema de comando. E vamos colocar aqui também o Warp Bubble. Bom, provavelmente nós vamos precisar de um Cruise System. Provavelmente um WERISD Energy Collector. Perfeito. Daí, pessoal, eu estou chutando aqui. Eu diria que nós vamos precisar de mais ou menos dois reatores, tá certo? Mais ou menos, tenho certeza. Eu vou tentar colocar três células de combustível. Pode ser que a gente precise de um pouco mais. Tranquilo. Vamos colocar aqui os engines, tá? Eu consigo colocar até três motores nessa nave. Ela ficaria uma nave bem rápida, né? O que é bem decente. E como armas, eu estava vendo aqui, a gente consegue colocar uma arma gigantesca aqui na frente. Ou, tá? Essa aqui tem em size de 56, tá vendo? Ou eu posso colocar algumas armas menores. Essa aqui tem em size de 26, tá? Ou seja, duas armas dessa aqui, ela ainda ocupa menos espaço que a Eletromagnética e Lens, tá certo? Vamos ver se ela dá o dobro de dano, né, pessoal? Porque isso também é uma coisa que a gente tem que pensar. Cada arma dessa aqui, ela dá 50 de dano pela Osses Shark. Se nós pegarmos a Eletromagnética e Lens, ela dá 70, tá certo? Ou seja, ela não dá um dobro de dano aqui em teoria. O grande diferencial é... Os Velocity Shards, eles são muito fracos contra escudo, tá? Mas ele tem um bypass em armor muito alto. Tudo bem? O que isso significa? Significa que quando bater na armadura, uma grande parte do dano já vai direto no casco. Basicamente isso significa. Como ela tem menos dano no escudo, quer dizer que ao invés de dar 50 de dano exatamente no escudo, esse dano já é automaticamente diminuído para praticamente a metade, que é 40%, né? Praticamente, enfim. Então, tudo isso tem que levar em consideração. O que eu decidi fazer, pessoal? Eu vou colocar uma Eletromagnética e Lens aqui na frente, tudo bem? Essa Eletromagnética, ela é basicamente para garantir com que eu vá descer o escudo do cara rapidinho, certo? Por isso que eu estou colocando uma Eletromagnética e Lens grande aqui. Eu vou tentar colocar um Velocity Shard aqui e um Small do outro lado, tá certo? Então, tem um Medium e um Small do outro lado, isso aqui para descer o escudo rapidamente. Eu acho que vai dar bom, eu espero que dê bom. Vamos colocar aqui dois Defletores e uma Standard Armor e sobrou espaço. Não, faltou espaço para variar, né? Ai, pessoal, esse é o problema. Será que eu quero abrir mão aqui de um Shield? I don't know. Trace Scanner é obrigatório, então pelo menos isso a gente tem que lidar, tá certo? O Trace Scanner, pessoal, ele dá a maior chance de a gente acertar. Então, assim, nossa frota, ela está toda baseada em dar dano rápido, entendeu? Então, seria interessante que a gente acertasse as coisas. Logo, a gente vai utilizar aqui um Trace Scanner. Repara que nós não temos PD, né? Nós não temos PD. Então, lutar contra os piratas, por exemplo, não é exatamente uma boa ideia. Eu tenho que diminuir 12 de tamanho aqui de alguma forma. Uma das maneiras, talvez seria tirar uma Engine, sim. Deixa eu ver quanto de Sprint que a gente desceria. Eu acho que desceria muito. A gente tem 68. Uau! Ficaria muito lento. Eu acho que eu prefiro ter essa Engine aqui. Talvez faça sentido tirar o Velocity Short Small. Talvez faça... Faz? Não, não faz não. Na verdade, é melhor tirar a Engine, sim. Sabe por quê, pessoal? De novo, nossa nave, ela está baseada em dar dano, tá? A gente precisa dar dano rápido. Então, talvez eu até coloque um médio aqui em dar. Uh, passou 5. Será que eu tiro um esquema de célula de combustível? Nós temos 282 aqui agora, nosso Range, tá vendo? Se eu tirar uma célula de combustível... Uh, dá! Só que fica em 189 só o Range. É bem pequeno o Range. Eu vou colocar isso aqui como Fragate. Isso aqui vai ser a Fragate Normal, porque tem a Heavy, tem a Rápida, tem algumas versões de Fragate. E aqui eu vou colocar 1, tá certo? Como que você está? Same system, que esse Target você vai ser agressivo, e Stronger Target você vai ser neutro. Está perfeito, é exatamente isso que a gente quer. Por enquanto ele está como Core, depois a gente vai mudar isso. A manutenção dessa nave é bem alta. Às vezes, a manutenção é bem, bem, bem alta. Eu só quero ver uma parada. Deixa eu olhar uma coisa aqui nas minhas Scorts, assim que eu achar uma. Essa aqui é a Large Squorts, né? Eu quero ver quanto de velocidade esse cara tem. 64, ela é muito mais rápida, somente com duas engines aqui, está vendo? E eles têm dois Velocity Short aqui, médios. São naves que estragam muito mais rápido. Só tem um Standard Armor e um Deflect. E também tem Velocity Short e várias células de combustível. Essa nave, ela alcança um range de 402. É, deu diferença pra caramba. Talvez valha a pena a gente modificar isso. Porque deixa eu pensar um pouquinho, pessoal, só um segundo. Ah, pessoal, eu esqueci de um pequeno detalhe. Não dá pra utilizar essa Lança. Tá bom? Isso vai modificar bem o nosso design, tá? Uma Electromagnetic Lens aqui, ela vai embora, tá certo? Porque nós não temos o material necessário pra produzir essa Electromagnetic Lens. Então, tem esse pequeno detalhe. E agora a gente pode colocar assim, só que daria outra célula de combustível ou não. Só que seria uma nave muito rápida, né? Três células de combustível, aquilo ali. Daria pra colocar um Control Mastering? Se der, vai ser maravilhoso. Uou, não dá por muito pouco. Control Mastering é 10, não é? Exato. Control Mastering. Isso aqui diminuiria a chance da galera nos acertar. Isso aqui tá ok, tá? Eu acho que essa nave aqui tá ok. Vamos deixar ela desse jeito, não dá pra fazer muito melhor, não. Então, perfeito. Então, nossa Fragata, ela tá pronta. Deixa ela aí, eventualmente a gente vai fazer algumas. Você vê a Detection. O que você tava tentando pegar? Ah, é justamente o System Petware Starship. Legal. Vamos clicar aqui agora, pessoal. Rapidão, tá? Vamos aqui nos espiões. Você tá roubando o Rue Splinter. Deixa eu ver como é que tá o processo aqui de roubar os Rue Splinter. Se o Splinter, se eu não me engano, é por aqui. Eu acho que só você pegando não vai dar. Então, eu vou colocar o outro carinha também pra ir lá pegar, tá certo? Você é o Shanett Tranquility. Vou dar em seu research information. Vamos pegar aqui o Rue Splinter. Assim que eu achar ele por aqui. Inibink, Netic. Aqui. Esse cara aqui. Dá um assign mission. Porque com esses dois aqui pegando, eu acho que aquilo ali fica pronto e tá ótimo. Tá certo? E daí nós vamos ter splinters. Vamos poder fazer algumas coisas aqui. Deixa eu ver como é que tá as nossas pesquisas. Se eu não me engano, essa pesquisa aqui tinha falhado no episódio anterior, né? Tem muito tempo que eu gravei, galera. Então, eu lembro assim de poucas coisas. Mas eu lembro... Isso aqui ficou marcante pra mim. Porque significa que isso aqui vai demorar muito mais. 3,68 anos. E 4,75. Tá certo. Vamos continuar aqui então com os escudos por enquanto. Porque esses escudos aqui, quando a gente descobrir ele, vai ser um belo avanço aqui militar pra gente. Tá certo? Legal. Então, o que que nós temos aqui? Sign mission for some investigation threat em... Nesse lugar. Uru... Urucables. Tem ameaças aqui ao redor? Tem uma ameaça aqui. Ah, tudo bem. Isso aqui explica. Tem uma ameaça aqui. Então, não. Não quero. Dá decline. Ok. Depends for... Preparar ataque contra esse cara. Deixa eu ver. Deixa eu só entender onde esse cara tá. Ele tá aqui em cima. Aparentemente tem algumas naves aqui. Deixa eu só olhar aqui de pertinho, pessoal. Uh, e ele tá vindo na minha mina, né? Esse cara aqui já foi destruído. Né? Essa estação já arrebentou ela. O que é interessante. Acho que não adianta eu atribuir isso aqui. Porque a gente não vai conseguir chegar nessa nave. Não vou atribuir, mas eu não acho que a gente vai chegar nessa nave. E por último, nós temos esse cara aqui. Também é o mesmo. Que agora é o Strike Force. Vamos atribuir a missão aqui também. Mas eu não acho que a gente vai chegar nela. Ok. E por último, nós temos esse cara aqui. Que é justamente o cara ali que tá tomando alguns tiros aqui da nossa estação. Vamos assistir isso aqui, pessoal. Vou despausar aqui um pouquinho. A gente tá jogando vezes um, né? Ok. Ele já vazou. Repara, pessoal. Que essas naves, né? Elas causam muito dano na gente. Olha só. Deu uma bela explodida aqui na minha estação. Tá vendo? Então tem que tomar muito cuidado em relação a tudo isso. Investigar os negócios aqui. Não. Ah! Outra coisa. Isso aqui é importante, tá? Antes que eu me esqueça. Porque eu já tinha olhado isso aqui e já tava me esquecendo de novo. Tem algumas coisas aqui que eu quero pegar. Tava dando uma olhada, pessoal. E nós temos um lugar aqui que tem bastante steel e tem a colon. Tá vendo? Eu vou atribuir isso aqui. E tem outro lugar que tem muito steel e que tem mebinar e cuprica. Que é um material que a gente precisa bastante. São lugares diferentes, tá? Eu já tinha olhado isso. São lugares diferentes. Não é o mesmo lugar. Um tá nesse sistema e outro tá nesse, se não me engano. E eu vou pegar isso justamente porque é steel. Apesar de nós estarmos minerando steel. Vou até mostrar isso aqui pra vocês. Aqui. Steel, né? A gente tem vários lugares aqui que existe e nós estamos. Nós já temos quatro lugares aqui pegando steel. Só que nós ainda estamos em falta de steel. Tá certo? Então por isso que nós vamos começar a pegar steel aqui. Outra coisa que eu quero fazer. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a taxação desse lugar. Tá certo? Por quê? Justamente porque a felicidade aqui ela tava bem alta. E eu preciso sobrar uma grana aqui pra mim. Tem muita coisa pra gente fazer com essa grana, tá? Então por isso que a gente vai taxar um pouquinho mais o nosso planeta natal ali. Legal. Isso significa que nós temos possibilidades. Agora eu realmente vou fazer amizade o mais rápido possível agora com esses piratas, tá certo? Nós estamos pausados, né? Estamos, ok. Eu vou fazer amizade o mais rápido possível com esses piratas. Assim que esse cara aqui tiver com 39, menos 39 aliás, eu vou justamente mandar uma proposta aqui pra ele. Deixa eu colocar vezes dois, galera. Dá pra gente jogar aqui vezes dois. Descobri um lugar de cenário bem interessante aqui. Deixa eu só entender em qual planeta... Ah, tá bom. Tá bem perto da gente. É um lugar que a gente consegue defender aqui com uma certa facilidade, né? Então vamos construir aqui um resort station, tá certo? De novo, né? Os diodes, eles não são, assim, insanos pra conseguir dinheiro através de comércio e outras coisas desse tipo. Mas não quer dizer que você não deva fazer, tá, galera? São coisas diferentes isso. Talvez você tem que entender que é bem... O que tá rolando? Tem coisa ali de novo? Não. E tem uma galera aqui me enchendo os patovar. Isso aqui, que nave é essa? É uma nave de exploração. E a galera tá vindo aqui atacar ela. Espero que a nave de exploração corra. Corre, velho. Corre! Sai daí! Dá jump! Ota, réu! Morreu. Colou. Deu tempo. Ok. Menos móvel, então. Legal. Então tá aí, né? O cara me dando trabalho. Mais alguém aqui me enchendo o... De novo, você é a mesma base agora. E ele tá atacando um lado diferente que provavelmente faz com que essa base aqui fique mais fraca. Tá bom. Vamos pegar todas as nossas naves militares aqui. Deixa eu pegar esse esquadrão. Clicar com o botão direito aqui. Send. 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 Tá certo? E eu já vou voltar esses caras para defend. Ele já tá atacando. Eu vou voltar esse cara aqui. First Defense Force e Second Defense Force, certo? Eu tenho dois Defense Force, é isso mesmo? E a Player Force, nós vamos deixar isso aí. Mas eu vou deixar ela no ataque. Pra... Tá mais interessante que eu vou lá. Certo. Olha só, galera. Quando os tiros chegarem, olha só. Tá chegando, tá vendo? A gente tá tentando parar. Aparentemente, tiro contra tiro aqui. Chegou mais um. Então, repara, a gente tá tomando dano. E eles também, se o nosso dano pegar, eles tomam bastante dano. Olha só. Certo? Bom, se pegar, né? Não tá pegando nada. Eles estão com um PD ali que guarda bem nosso ataque. Certo? Aí aqui eles começam a levar dano. Como ele começou a levar dano, ele decidiu bater em retirada. Ao dia. Só que, definitivamente, isso aqui é uma nave. Isso aqui é um destroyer, se eu não me engano, não é? Não, é uma fragata. Uau. É uma fragata dele somente. Se essa fragata, ela para aqui pra atacar a nossa estação, ela provavelmente destrói a nossa estação. Esse é o ponto. Não sei se ela não seria destruída também. Mas que ela destruiria a nossa estação. Com certeza ela destruiria. Certo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Deixa eu ver como é que tá aqui a nossa relação. É, agora eles decidiram que eles querem atacar aquilo ali e subir a relação com esses caras. Vai ser bem difícil. Não seria, mas não significa que seria fácil. A galera tá indo lá. Me preocupa um pouco. Eu tenho umas build stations aqui embaixo. Enquanto tá trampando lá. Ainda vou bem lentamente, né? Ainda sou muito lento pra morrer. Mas tá bom. Temos 5 bilhões ali de pessoas. Essa parte aqui tá interessante. Nossos espiões estão fazendo espionagem. Estão fazendo espionaria. E nós temos todos esses lugares aqui pra explorar e expandir nosso império por enquanto, né? De novo, a gente tá numa boa situação. Não é uma situação ruim. Mas, 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 não é uma situação fácil. Tá, galera? Não é uma situação fácil. Em teoria eu deveria estar fazendo a nave de colonização em algum lugar. O que não me parece que está acontecendo, ó. Ah, agora começou a fazer a nossa nave de exploração. Legal. Evaded detection. Legal. Então, nós pegamos ali o Shunata Tinkuinity. Pegamos os splints, né? Agora nós temos os splinters aqui. Isso aqui vai nos possibilitar justamente invadir outras naves, invadir coisas desse tipo. Maravilhoso. E... O que? Ah, você quer me vender alguma informação secreta? Você quer me vender um espião? Spy, Carg, Sharak. Será que era o nosso espião inicial que esse cara tinha capturado? Bom, o fato é, eu não quero comprar esse espião. Não vale a pena. Vamos clicar aqui novamente, pessoal, nos nossos espiões. Esse cara aqui, eu vou até cancelar essa missão. Não vale a pena continuar com essa missão. Nós vamos continuar atacando aqui o Shunata Tinkuinity, porque eles têm coisas ali pra gente pegar, né? Eu quero... Ele tem uma parada aqui. Deep Cover. Não me lembro se era Deep Cover. Parece que eu não me lembro. Enfim. Vamos com o Research Information novamente. Vamos ver aqui o que vale a pena pegar. Eles têm algumas tranqueiras aqui. Starfighter. Eu acho que Starfighter é uma boa. Tipo Maneuvering também. Isso aqui são duas coisas que, eventualmente, nós vamos querer. Vamos pegar o Chip Maneuvering. Eu acho que isso aqui, ele impacta melhor na nossa vida aqui. Vamos pegar o Chip Maneuvering. Perfeito. E você... Vamos lá no Shunata Tinkuinity de novo. Você tem uma... Você pode acontecer aqui Deep Cover um pouco mais fácil. Deixa eu olhar uma parada. Nosso planeta, ele tá com 27 corrupção. Cara, faz uma estabilização interna aqui de um mês só. Eu quero ver pra quanto que isso aqui vai. A gente tá com 27 agora. Acho que vai dar uma bela melhorada, hein? Você pode dar um boost na nossa economia. De novo. Não fica pra sempre, né? Mas, mas, mas... Já é alguma coisa. Uma força aqui pra justamente... Que lugar? The Loud System. Tá. Você quer investigar aonde? Investigar aqui? Tem uma galera aqui que... Tá fazendo zoeira? Deve ter piratas aqui. Uns piratas, né? Uns piratas. Porque tem piratas aqui. Ele tá falando... Nossa, quer ir lá dar um jeito? Não, não quero, não. Não quero, não. Deixa essa galera aí do jeito que tá. Deixa eu ver como é que tá as nossas naves. Você pode dar... Eu acho. Ou não. É, na real, deixa assim. Dá um decline. Deixa assim por enquanto. Deixa eu ver. Você tá aqui. Você tá aqui. Nossa... Nosso Strike Force tá lá na frente, né? Legal. Velho, isso aqui nem adianta a gente fazer isso aqui. Porque aqui tem 1.900 de ataque. Descer aqui agora é tipo... Suicidar nosso... Nossas naves. Eu não sei porque que isso aqui tá aqui. Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar aqui. A gente precisa juntar a grana agora pra dar Crash no Activist Shield. Eu acho que isso vai demorar um pouco. Olha, para com isso. A gente não quer fazer isso aqui. Para de me dar essa ideia aqui. Essa ideia é ruim, tá? Eu já te falava. Essa ideia é ruim. Tá bom. Fizemos a estabilização interna aqui. Meu Deus. Eu tô com essa eco aqui, galera. Só um segundo. O otahel. Galera, é eco solucionado, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu solucionei. Foi engraçado. Foi engraçado. Eu vou tentar mostrar pra vocês depois. Se eu esquecer, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que eu não vou esquecer, não. Tá. Nosso agente aqui, ele foi... Ele terminou aqui o negócio da corrupção. E não melhorou em nada. Yay! Certo? Exato. Enfim. Então, a gente descobriu que é inútil essa missão, né? Vamos continuar roubando informação, então. Eu quero justamente esse o Research Information. Cara, nós poderíamos... Do conselho aqui dos Mortallen... Esse é o nome de lá, não é? Mortallen em Conselho. É, exatamente. É meio perigosa. Porque ao fazer isso aqui, eu posso automaticamente... Meio que entrar em guerra contra esses caras. Tá certo? Mas eu vou tentar. Olha só. Vou pegar esse cara. Eu vou aqui em... Em... Mortallen em Conselho. E eu quero justamente roubar o mapa da galáxia dele. Perigoso. Se a gente for pego, dá merda pra caramba. Tá certo? A gente vai tentar fazer isso. Porque isso aqui já vai... Me dar uma boa ideia do que que tem nessa região aqui. Tá certo? Vamos fazer isso. Estação sobre ataque novamente, ok? Se eu não me engano, era pras nossas naves justamente estarem aqui. Cadê elas? Você tá indo brigar aonde? Cadê onde você tá indo? Você tá voltando pra casa, né? Não. Então não. A gente não quer isso. Agora eles destruíram. Ah, uau. Isso aqui deu ruim. Isso aqui deu ruim, isso ruim. Várias fragatas aqui. Velho, que merda. Eu quero... Ataque isso aqui. Não. Volta pra defend. Você... Ataque isso aqui. Volta pra defend. Isso aqui é um destroyer. Pra gatinha também. E essa aqui que é a do player defense. Eu quero que vocês ataquem isso aqui. Depois voltem para ataque manual. Tá certo? Pô, façam isso. E vão tentar não... Não ter nossas naves, nossa estação destruindo aqui. Que saco, velho. É muita gente agora. A chance de destruir essa estação é bem grande. A gente teria que ter uma certa sorte aqui. Acertar esses caras, assim... Pesados, né? E não parece que tá sendo o caso. A gente tem que machucar aqui as... Os bagulhinhos dele. Cara, não vai rolar, né? Ai, minha armadurinha. Ah... Ah, não vai rolar. A gente vai sofrer raid aqui. Esse aqui é justamente o lugar que a gente pega a Cúprica. Não posso perder essa estação aqui. Essa é a grande verdade. Eu tô achando que eu vou fazer uma outra estação aqui. Minhas naves... Uh, chegou mais uma nave deles. Vai do céu. Esse cara chato da porra. É, a gente vai sofrer raid aqui. Vai sofrer raid. Eles não destruíram isso aí, tá ótimo. É, roubaram ali 2K de Cúprica. E aí? Está aqui, ó. Tá vendo? Desceram lá. Roubaram. Foram embora. É isso. Eu hate. Cadê nossas naves? Não chegaram, né? Naves inúteis. Essas naves chegaram lá agora, tá vendo? Chegaram lá somente agora. Já entraram em combate ali. Deixa eu ver. Por enquanto não tomaram dano. Esse cara aqui... Por enquanto também não tá tomando dano. Eu não sei o que esses caras estão fazendo, pra ser muito sincero. O que eles estão fazendo? Bota a réu. Chegaram mais algumas naves aqui. Só que agora já é tarde demais, né? Esse cara aqui tá parando tudo com os PDs, por enquanto. Embora. Ah, velho. Que saco. Deixa eu ver como é que tá isso. Ah, o cara foi aqui do outro lado. Eu tava tentando roubar do outro lado agora. Filho da mãe. Consume fragata. Seria maravilhoso, mas não. Por enquanto eu quero muito. Eu preciso muito dar um boost nesse shield aqui, tá certo? É isso que nós estamos fazendo. Tô juntando grana, basicamente. A gente não consegue fazer os bagulhos ainda, então deixa isso pra lá. Na sign mission. Investiga aí quem tiver que investigar. Se tiver alguma coisa pra investigar mesmo. Então, location bônus aqui. Ground defense. Nada maravilhoso. Isso aqui é o sistema lá das aranhas, né? Não. É aqui? What the hell? Sério que tem mais uma galera aqui? O que tem aqui? Deixa eu ver. Ah, eu me arrependo imediatamente do que eu acabei de fazer. Eu acabei de mandar as minhas naves. Vocês na pergunta do cara. Deixa eu até fazer isso aqui. Vocês, parem, por favor. Só parem que vocês vão... Tá, vou fazer. Não, não faço aqui. Ah, o que que foi? Dar uma grana pra esse cara? Não. Não agora. Tá enchendo os patová aqui. Isso aqui é o planetinha dos caras, ok? Dá desmiss. O que foi? Boa! Não, a gente quer colonizar. Dá desmiss. Cadê a nave de colonização, inclusive? Porque, em teoria, nós deveríamos estar colonizando esse lugar, né? Em teoria. Por quê? Por que isso não tá automático? Tá undercancelstraction ainda. Ok. Ah, então tá tranquilo. A gente vai, definitivamente, tentar colonizar esses caras. Acho que vale muito a pena. Tá certo? Ter um posto, uma colônia nesse lugar aqui, né? Seria insanamente interessante pra gente. Com nave colonizadora completa, ok? Eu quero pegar uma dessas naves aqui imediatamente, tá? Eu vou trazer ela pra cá. Eu quero colocar isso aqui como set home. Tá? É, vem, vem dar um ward aqui, tá? Não sei exatamente qual que eu coloquei. Foi você, né? A second defense force aqui. E tem naves minhas bem, bem fortes, tá isso? Você tá com dois veloces e tal. Ah, não. Não são naves, assim, que tem um poder de fogo bem alto. Bem alto. Então, isso tá ok. Pode vir pra cá. Vamos proteger aquele lugar ali onde os piratas estão enchendo mais o saco ali, né? Legal. Você tá deixando o esquema de construção aqui. Espero que você vá colonizar lá imediatamente. Deixa eu ver. Livre Construção Yard ainda. Aparentemente, a gente tem que levar pra sempre pra pegar aquilo ali. Tá pegando um monte de colonizador aqui. Em teoria, é 30 milhões, né? De colonizadores. 10. Vamos pra 20 daqui a pouco. E daí, depois, pra 30. Pegou 20. Agora, vamos pra 30. Daí, a gente vai começar a fazer justamente o que a gente tem que fazer, né? Legal. Esse lugar aqui tá, assim, decentemente protegido. Uma das coisas que nós poderíamos fazer era justamente colocar uma outra mina. Uma outra mina. Uma outra estação de mineração. Nesse lugar. Inclusive, esse lugar aqui tá estragado e tem um cara lá dentro. What the hell? Isso significa que a gente não tá conseguindo pegar as coisas daqui? Será que a gente não sai? Mais uma estação aqui sendo atacada. Um carinha só não consegue derrubar, tá? Um carinha só não consegue derrubar. O que aconteceu? Breakthrough critical. Muito bom. Isso significa que isso aqui vai reduzir muito o tempo da gente pegar isso aqui, né? Legal. E aí, a gente vai conseguir matar esse cara? Boa, boa, boa. Cê tá usando bastante dano. Mais um pouco, por favor. Mas, acho que mais entrou mais um, mas o outro não entrou. A gente tá errando. Quando tá de longe, erra demais. Não, velho. A gente não vai fazer isso. Para de mexer o pato vato, tá, Deus. Tá, então, Cúplica é um problema. Outras estações também são um problema. E aí? Tem alguns resources aqui. Algumas... Cúplica, dê minhas armas de construção. O que que tá rolando? Alguma coisa que não tá rolando legal. Vocês até que tão tentando, né? Fala, não tá indo mesmo. Tá bom. 1.12 anos, os nossos escudos estão prontos. Vai ser um belo... Um belo breakthrough aqui pra gente, né? Eu vou fazer upgrade nessas coisas imediatamente. Assim que a gente puder. E a relação com esses caras tá ruim, né? Não acho que a gente vai conseguir fazer qualquer coisa. Não acho que a gente vai conseguir fazer qualquer coisa. Acabou aí, galera. Vai lá investigar. Ah, aqui... Ah, enfim, porra. O que que tem aqui? Ah, tudo bem. Isso aqui, eu tenho uma estação pirata aqui também, tá vendo? Então, não. Decline. Velho, ele só tá me dando ideia errada aqui, né? Só ideia ruim aqui. Tá falando pra eu fazer mais algumas naves aqui. Eu meio que gosto da ideia. A gente vai fazer algumas naves, sim. Justamente na Player Force. Exato. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui na parte de construção. Assim que eu conseguir clicar. E nós vamos justamente encomendar aqui uma fragata. E um Fuel Tank. Eu poderia ir com duas fragatas? Até poderia. Só não acho que é insanamente necessário. Lembra? A gente tem que tomar cuidado com a quantidade de grana que a gente tá gastando com naves, manutenção e tudo mais. Porque a gente precisa de grana nesse momento do jogo. Tá certo? Uau! Por que que eu tenho um monte de naves aqui que não tão fazendo nada? Automated. Automated. Pera aí que a gente já vai entender isso aqui. Galera, que naves são essas? Tem um monte de naves aqui parada, que não tão fazendo nada. What the hell? Ah, não. Ah, tá correto. Todas as naves que não estão na frota. Pronto. Agora sim. Agora sim. Player Force. Entra aí. E você também entra na Player Force. Pronto. Thank you. Isso aqui é a... Small Fuel Tank. Não, eu quero ver a fragatinha. Vou ficar de olho nela aqui. dela sendo construída. Tem um pequeno lag aqui, mas tudo bem. Ah, porque eu quero ver a força que esse cara tem. Então, nós pegamos o Starship Maneuvering. Legal. Deixa eu ver aqui. Tô pegando o Galaxy Map. Você pegando o Starship Maneuvering lá do Xenatatron. Eu acho que isso tá bem ok. Eu quero justamente roubar a Research Information. Vamos pegar aqui Starfighter de novo. Então, ok. Vou continuar tentando roubar essas tecnologias que esses caras têm, porque nós estamos bem atrás, tecnologicamente falando. Ah, achei uma coisa aqui. Só que isso aqui é o lugar onde a gente não tá conseguindo... Ah, não. É outro lugar. É um lugar diferente agora. Tá bom. Vamos tentar colocar uma estação de mineração ali naquele lugar. E isso é maravilhoso se a gente conseguisse fazer isso rapidamente. Talvez. Eu devia fazer mais algumas naves de construção. Talvez. Porque eu tenho muita estação aqui pra ser construída que tá na fila. Tá vendo, galera? Ah, tá bom. Vamos lá. Eu não gosto exatamente de fazer isso, mas vamos lá. Eu quero vir aqui nas coisinhas. Vamos lá, galera. Eu quero três naves de exploração e uma de construção. Certo? Dá uma pocheza. Ah, isso aqui tá under attack. Justamente minha nave de exploração. Não sei exatamente quem tá atacando ela ou se ela já fugiu. Mas aparentemente tá tudo bem agora. Fica aqui. Vamos ver de novo. Uh! Não, cara. Research Base, não. Não ataca minha Research Base, não. Filho da mãe. Ah, isso aqui é onde? Flipão. Mostra esse lugar. Velho do céu. Eu preciso fazer amizade com esses caras. Esses caras já estão me enchendo demais o saco. Eles estão colocando uma pressão bem grande. Uh! E é um destroy gigantesco agora. Essa situação aqui meio que já era. Não acho que a gente tenha força pra... Segurar isso aqui, não. Deixa eu olhar uma parada. Você tá onde? Você tá aqui perto. Lá é 600 de força, né? Vamos fazer esse guard aqui rapidão. Não acho que vai dar tempo de eles chegarem lá. Esse é o problema também. Porque até eles ativarem de novo o jump, demora. Cara, vocês estão em... Coloca o automated. Tá zoando. Automated. Automated. Deixa eu ver se isso aqui também tá desse jeito. Espero que não. Se tiver bem ruim. Não, não tá não. E vocês? Pra ter certeza. Ok. Então, em teoria, né? Essas naves aqui estão vindo defender esse lugar aqui. Vai chegar lá tempo? Acho que não. Tá certo? Já vou olhar essas coisas aqui. Acho que nós vamos ser destruídos aqui antes de qualquer coisa. É, a galera já tá invadindo. Eles estão tentando invadir. Ó a porcaria. Filho da mãe. Ah, que saco, velho. Para de me sacanear, pô. Galaxy Map, beleza. A gente já vai olhar como é que tá o Galaxy Map. Lugar aqui pra gente pesquisar e outra coisa aqui. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui rapidão. Você, eu quero justamente ir no Xanatat de novo. Vamos aqui continuar dando o Steelers Search Information deles. E vamos pegar aqui, por exemplo. Starfighter, aquele cara já tá pegando. Vamos pegar Starship Maneuvering. Porque vale a pena. Véio do céu. Ele já desabilitou tudo. A raid vai acontecer. Pronto, aconteceu. O que eles fizeram? Eles roubaram 5.400 créditos. E aí? E você tá aqui, tá? Você vai deixar a cara aqui de novo? Em teoria, a gente tem força de ataque aqui de novo. Chegou. Enquanto isso, minhas naves estão bem lentamente tentando chegar aqui. É a vida. Velho, eu preciso muito melhorar a minha tecnologia. Velho, esses caras não exploraram nada. Estão com duas colônias, né? Mas não exploraram muito. Pelo menos assim, é uma distância grande. São decentes até, mas... Esperava mais. Minha... Minha... What? Ah não, Player Force tá aqui. Player Force, dá um refill aí. Dá um refill aí. A gente vai sair daqui provavelmente. Novas naves de exploração. Ok. Tá bom. Essa Player Force. Eu vou setar a casa delas pra ser aqui. Cadê minha nave de colonização falando nisso? Por que ela não chegou aqui ainda? What the hell? Você tá fazendo sua vida. Velho, você ainda tá tentando chegar lá, né? Não se explica. Ah, a gente ainda tem uma grande desvantagem aqui em questão de... De distâncias e tudo mais mesmo. Eu vou pegar... Deixa eu só olhar uma coisa. Uma das Defense Force. O que você tá indo fazer? Pra cá, perfeito. E essa outra, ela tá indo pra onde? Pra cá. Tá ok. Tá ok. Vou deixar uma aqui e outra aqui. Eu acho que isso tá ok. Elas podem se ajudar. Eu preciso de uma força aqui. Eu preciso de uma força lá em cima também. Pra os caras pararem de mexer o saco. Ah, que é isso? Não. Não, não quero mandar grana pra esses caras. Não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Desmiss, desmiss, desmiss. Perfeito. Uau. Nós lançamos muito pouco nesse episódio, né, galera? Muito, muito, muito pouco. Ah, vocês estão ali de novo. Tá zoando, né? Aqui. Vieram pegar a Cúprica de novo, né? Agora, é esse lugar aqui, né? Ah, é delícia. Agora aqui, tá tentando consertar. Tem um cara lá dentro. Filho da mãe. Tá. Eu não acho que ele vai conseguir pegar isso aqui agora ainda. Não acho que vai. Mas, mas... Já vai fazer mais um estrado. Ah, talvez vai. Acho que ele vai conseguir desativar tudo aqui. Vai ter desceu aqui. Deu uma atrapalhada. Talvez a Freiter nos ajude. Ah, não. Já era. Ai, velho do céu. Ele vai roubar um monte de ossália aqui, ó. Vai vendo. Não. Não. Sai daqui, mosquito. O que você tá fazendo? Zoera, né? Sai daqui. Com certeza ele roubou um monte de coisa aqui. Steel, mebnar, acolom e polímero. É isso? A gente tem que colocar um conjunto de naves defendendo esse sistema aqui. Esse sistema é importante pra gente. Principalmente essa estação aqui, ó. Essa estação aqui é bem importante pra gente. Inclusive os caras estão aqui de novo. Velho do céu. Player force. É o seguinte, player force. Vem pra cá. Eu quero que você venha guardar. Eu quero set home base aqui. Set home base. Eu vou setar você pra defender. Vem pra... Vem pra cá. E eu vou nomear você para... Qual é o nome desse sistema? Sealages. Sealages defender. Defense force. Defense force. Ai, velho do céu. Que esse cara chato da porra. Meu Deus. Meu Deus. Não me deixe em paz, velho. Mais um... Tô pro Sergio lá. Tô com as horas. Continua enchendo o saco aqui. Tá podido. Estou com a freighter. Deixa eu ver aqui. Essa freighter ainda se move, eu acho. Não tá desativada, mas foi bem machucada. E deixa eu colocar aquela nave aqui. Porque esse sistema, de novo, né? O sistema é bem, bem, bem importante pro gente. Por que que ele é importante? Justamente porque ele é o nosso... Nossa base, tá? De... De Mabinar. É Mabinar? Não. Era Cúprica, né? Nossa base de Cúprica. Isso aqui é Cúprica, não é? É, exato. Então, é o único lugar que a gente tá pegando Cúprica. É bem importante pra gente. Nós não achamos outro lugar tão bom assim. O que que nós detectamos aqui? Não. A gente sabe que tem alguma coisa ali, mas ainda não sabemos o que é. Ok. Ah, legal. Ah, essa colonização aqui ainda aconteceu? Não. Véio, isso é o que é? Isso tá chegando ainda. Tá bom. Espero que chegue aqui e colonize. Eu tô esperando basicamente isso. O que que tá rolando? Ah, minha nave de colonização chegou ali. Faz muito sentido. Isso aqui é qual force? É a second defense force, certo? Velho, eu preciso. Ai, 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 ai. Nossa. Eu vou perder minha nave de colonização aqui, eu acho. Por enquanto, não. Vou perder minhas naves de defesa. Eu tô vendo duas aqui. Cadê a terceira? Ah, a terceira tá aqui. Nós estamos atacando quem? Atacando alguém aqui desse lado, ok. Eu tenho que tomar muito agora pra pensar na hora aqui. Tentando escapar. A gente vai prestar atenção. Uh, boa, 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 boa. Pegamos os shields, finalmente. Definitivamente eu quero te colonizar, só que tá difícil pra caramba. Por enquanto. Vou dar decline nisso aqui. Vamos dar decline nisso aqui. Talvez eu precise de mais algumas naves. Vamos dar dismiss nisso aqui por enquanto. Vamos dar dismiss nisso aqui por enquanto. Cara, eu vou precisar de mais fragatas. É uma enorme verdade nisso. Deixa eu só ter uma certeza. Isso aqui é o First Defense Force ou Second? Second, né? Second Defense Force. Ok. É isso mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui. Eu vou fazer duas fragatas e uma Fuel Tank. Ok. Rapidinho. Isso vai dar uma bela grana. Vamos comprar isso aqui. E eu vou, justamente, pegar essas naves e colocar na Second Defense Force. Você vai pra Second. Second. E Second. Prefeito. Vamos aumentar o poderio militar nesse lugar aqui. A gente vai ter que defender esse lugar até fazer uma Space Force, uma estação de defesa minimamente decente. Você conseguiu pegar Starfighters. Legal. Vou continuar fazendo isso. Pequenos espiões. Você. Vamos dar no Xanat. Estilo Search. E vamos pegar aqui Starfighters. Perfeito. Legal. Aqui, quanto pra Crash? Esses bagunhaques. Ah, um tiro. Não posso levar dano, tá? Se eu levar tiro, dói muito. Isso. Se eu levar, dói muito. Se eu levar, dói. Certo? Se eu levar, dói também. Basicamente isso. Tá fazendo um refuel aqui. Vou ver onde tá minha nave colonizadora. Nem sei cadê. Eu quero que você, justamente, venha pra cá e venha colonizar isso aqui, por favor. Cobrimos colonia development e outras coisinhas aqui. Nós temos carbonite, polímero e megalodonuts. Atacando uma Freiter. Velho do céu, deixa a minha estação de Cúprica em paz, velho. Meu Deus. Pior que minhas naves ainda estão longe pra defender isso aqui. Ah, Deus do céu. Piratas malditos. E os filhos da mãe me odeiam, né? Ainda tem isso. Cara, assim, realmente me odeia. Tem isso, tá? Event detection. Nós pegamos aqui Starship Maneuvering. Muito bom. Nós estamos no primeiro nível disso. Vamos continuar brincando com ele. Vamos dar lá pro Senato Team Quality de novo. Series Starship Maneuvering. E vamos sentar, pegar aqui, por exemplo. Não tem nada exatamente agora que a gente queira. We're going to my airplane. Me chanted missiles? Talvez me chanted missiles não seja uma má ideia. Acho que pode ser, na real. Pode ser. Tem boi aí. Tampal. Eu queria muito colonizar isso aqui nesse episódio ainda, mas não acho que vai rolar. A gente não tem força. Ah, o cara já tá saindo aqui de novo. Uau! Minhas naves foram destruídas. Tá zoando. Pior que foi. Ainda não. Mas quase. Vocês não estão... Ouch. Vou encerrar, galera. Vou encerrar, porque isso aqui vai dar um mais trabalho do que eu imaginava. Esse... Esse destroyer aqui tá dando muito trabalho. Mas por aí ter vocês comigo. Um abraço, um arco. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.